O torcedor do Atlético vem tendo um pouco de dificuldade de entender esse início de janela porque o Atlético chegou nesse patamar atual, que é um patamar muito legal levando em consideração tudo que o clube já passou para chegar até aqui investindo muito em jovens jogadores, em jogadores revelados pelo clube, prospectados pelo clube e parece que nesse momento esses jogadores não tem tanta moral parece que nesse momento esses jogadores são mais possibilidades de venda do que necessariamente do Atlético usufruir tecnicamente desses nomes então a gente vê nomes como o Luan Patrick, como o Jader, como o próprio Christian que não teve a negociação sacramentada contra o Bahia mas ficou muito próximo disso aí, sendo possíveis vendas para o clube fazer caixa e o clube vem sendo muito sincero com isso mas se tu parar para pensar e olhar as principais referências hoje no futebol brasileiro e a gente está falando de dois clubes que tem muito mais receita que o Atlético fazem muito mais dinheiro que o Atlético mas Palmeiras e Flamengo, que eu acho que junto ao Atlético são os principais vencedores dos últimos tempos do futebol brasileiro eles têm uma estratégia que eu acho que vem servindo de exemplo para o Atlético eu gostaria de ver esses jovens jogadores sendo aproveitados mas percebe isso aqui que eu acho que fica muito interessante e a gente consegue analisar de maneira um pouco mais clara e a partir de movimentos de mercado de times que vêm obtendo sucesso a partir de movimentos de mercado de times que vêm conquistando bastante e sendo estáveis financeiramente vamos começar com o Flamengo para a gente entender o que basicamente eu estou querendo mostrar aqui para vocês seguinte, essas são as principais vendas do Flamengo nas últimas temporadas saídas 2022 e 2023 Lázaro, jogador da base do Flamengo vendido Hugo Moura, querendo ou não jogador da base do Flamengo vendido Hugo Moura foi vendido para a gente querendo ou não, jogador da base do Flamengo foi lá, fez receita aqui 12 milhões e 600 mil euros aí tu vai para a temporada anterior Flamengo vende o Rodrigo Menins por 8 milhões Flamengo vende o Natan para o Bragantino 3.5 milhões Flamengo vende o Max para o Colorado 900 mil Flamengo vende o Bill para o futebol ucraniano 300 mil Flamengo empresta o Tula 200 mil olha a quantidade de negociações de jogadores da base que vem acontecendo aí se tu voltar um pouquinho mais continua esse cenário aqui o Flamengo vende o Yuri César que foi um dos destaques absolutos assim do Fortaleza durante muito tempo 5 milhões vende o Lincoln 2 milhões e meio vende o Vinícius Souza que está jogando muito no futebol espanhol 2 milhões e meio vende o Caio Roque 1 milhão e meio empresta o Natan 800 mil aí se tu voltar mais um pouco aqui uma venda absurda do Renier por 30 milhões de euros você vê o Léo Duarte aqui 10.6 milhões de euros Jean Lucas 8 milhões de euros todos os jogadores o Matheus Sávio 1 milhão de euros todos os jogadores da base do Flamengo jogadores que querendo ou não poderiam ser utilizados ali mas o Flamengo opta em vender realmente para fazer caixa para poder por exemplo pagar 17 milhões de euros num Gabigol aí se tu vai no Palmeiras cara a mesma coisa a mesma coisa assim ó saídas 22-23 Gabriel Verón 10 milhões de euros Wesley 3 milhões de euros Ian 1 milhão de euros olha tudo da base aí tu vem aqui para outra temporada Patrick de Paula 6 milhões de euros sabe o Pedrão 800 mil euros cara assim é é um cenário quase que inevitável é um cenário que a realidade é essa é quase que inevitável nessa temporada o Palmeiras vendeu mais jogadores que estavam lá mas por exemplo vendeu o Luan Cândido se você não sabia da base do Palmeiras 800 mil 8 milhões de euros vendeu o Arthur do Bragantino 6 milhões de euros o Vitão que está hoje no Internacional 4 milhões de euros então assim cara é eu vou vou ser bem sincero com vocês como eu falei aprovo o que está sendo feito não não aprovo eu gostaria de ver o Christian sendo uma peça importante apostava muito no Jader apostava muito no Luan mas não é nada fora do habitual o que eu estou querendo mostrar aqui é exatamente isso o Atlético não está fazendo absolutamente nada fora do habitual o mercado brasileiro ele tem muito disso e não é só o mercado brasileiro o mercado de fora se tu quiser um exemplo o Chelsea é um exemplo Mohamed Salah hoje um dos grandes craques do Liverpool chegou a ser do Chelsea mas foi negociado não rendeu de primeira foi negociado Kevin De Bruyne hoje um dos grandes craques do Manchester City era do Chelsea Romelu Lukaku mesma coisa então assim o futebol ele tem um preço o futebol ele tem que gerar grana o futebol ele tem que gerar grana o mercado da bola ele é agressivo o que eu acho que o Atlético poderia fazer é o seguinte beleza vai negociar Christian Jader e Lua Patrick mas cara eu vou dar uma oportunidade pro Danielzinho eu vou dar uma oportunidade pro Juninho e eu vou dar uma oportunidade pra sei lá qualquer outro moleque da base porque querendo ou não o time do Atlético é jovem não é que o Atlético tá tirando oportunidade dos jovens o Atlético se tu pegar o time titular o Bento é jovem é da base o Calvém é jovem é da base o Abner é jovem veio prospectado o Eric querendo ou não é uma prospecção de um jogador jovem sabe na frente você tem Vitor Roque você tem Cuide você tem Canobi você tem Vitinho que também é da base do clube então assim talvez o Atlético não é nem que esteja sendo muito exigente mas o Atlético tá vendo os principais prospectos de talento que sobem ali e já tá querendo fazer dinheiro com eles porque você não tem uma certeza né eu lembro que quando eu ainda trabalhava no lance eu tava lá na redação quando estavam cobrindo a venda do João Pedro do Fluminense pro Watford e era uma venda muito contestada era um valor considerado baixo na época também e eu nem tô falando que vendeu com razão não mas eu lembro de um dirigente do Fluminense falando a gente não tem garantia do que esse moleque vai virar esse moleque ele pode ser um atacante nota 10 pro futebol brasileiro pode ser um atacante nota 5 pro futebol brasileiro a gente prefere vender quando uma proposta boa chega porque o clube precisa de receita e eu acho que esse tem que ser e eu acho que esse é o pensamento do Atlético o tem que ser eu já falei negocia um sobe outro o que não pode parar é de revelar porque até a ideia ideal de clube do Atlético até a ideia ideal de clube do Petralha que é uma ideia que eu acho até maneira que é revelar não só pro Atlético mas pra outros mercados pra outros níveis de janela passa por isso passa por cara vou revelar um jogador aqui mas talvez não seja o Atlético que aproveite ele talvez seja o Goiás e no Goiás ele vai fazer um baita campeonato e o Kohama Marinos vai comprar ele que pode ser o caso do Lucas Halter por exemplo então assim eu acho que repito o Atlético ele tá sendo um pouco cauteloso demais com a base eu usufruiria mais de uma base que é muito bem sucedida que tem talento que tem jogadores com muito potencial mas falar que não faz sentido o que tá acontecendo cara faz e assim a gente tem exemplos dentro do Brasil exemplos muito bem sucedidos não dá pra você ter um Teran e não querer vender ninguém não dá pra você ter um Fernandinho e não querer vender ninguém sabe